é isso aí galerinha domingão tamo aqui na são paulo para quem diz vamos conhecer nossa próxima vítima que é o bruno e aí bruno beleza e aí de onde surgiu essa ideia maluca de um saltar cara o rafael chamou a gente uma galera aí também seis sete pessoas e tem nada melhor fazer no domingo né é isso aí vai galera toda a galera então partiu para essa aventura vamos lá então é isso aí galera aventura do bruno começa lá em cima 12 mil pés de altura e aí e aí e aí e aí É isso aí, Bruno! Agora tem mais volta, cara! Vamos voltar só de paraquedas, beleza? Então é isso aí, até daqui a pouco! É verdade! Vamos vir no passeio! Olha aí, olha! Está bem essa casinha pequenininha aí! Vai ficar menor ainda? Vai ficar menor ainda! Mas só estamos na metade do caminho, cara! 6 mil pesos, está vindo para 2 mil! Vamos lá? Vamos! Está indo aí, até daqui a pouco! Até daqui a próxima! Música Música Parabéns Música 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 Música